Fernando, conta pra gente aí como você está sentindo esse ano incrível do Burger King aqui em Cannes. O que você está sentindo? Pra gente é um ano que a gente não vai esquecer nunca, né? Desde o fato que a gente já chegou aqui como o Creative Marketer of the Year, que é o anunciante do ano, que premia, na verdade, o trabalho ao longo do tempo da marca, não é só o que a gente está fazendo agora. Isso por si só já faria a Cannes 2017 um ano que eu não esqueci. E ano passado foi um ano incrível pra gente. A gente saiu daqui com uns 26 milhões, a gente pegou dois Grand Prixs com o McWhorper, Grand Prix de Mídia, Grand Prix de Print and Publishing. Então a gente já sabia que pra bater 26 milhões é impossível, né? Dois Grand Prixs de jeito nenhum, não vai conseguir. E a gente chegou aqui, né, segunda e terça-feira, a gente pegou dois Grand Prixs de novo. Pegou um Grand Prix de Print de novo, com o Bunning Storms, que é um print bacana que mostra o nosso diferencial de produto, que é o Flame Grilling. E a gente pegou o Grand Prix de Direct com o Google Home of the Whopper. A gente vai sair daqui, na minha estimativa, não fechou ainda o festival, tem muita coisa que ainda tá em short list. A gente deve pegar entre 25 e 30 milhões com o Burger King, com diferentes agências, com a David ganhando a maioria deles, mas com diferentes agências de diferentes países também sendo representados aqui, ganhando o Leão, que é bem bacana, porque mostra que a gente tem bastante gente trabalhando na marca, querendo fazer coisa diferente e criativa. O que você responderia para os que criticam Cannes como um festival que já ficou meio que um pouco pra trás, que não é como representa a criatividade global de uma maneira equitativa? O que você deveria? Eu acho assim, eu tava num júri de effectiveness, né, era um júri super diverso, tinha duas pessoas da Índia, tinha eu, tinha uma pessoa da China, tinha provavelmente mais mulher do que homem, não lembro qual que era a conta. Então, eu acho que o festival tá evoluindo, eu acho que o festival, o que eu sinto é que eles escutam o feedback, as críticas que às vezes eles recebem, e quando faz sentido, eles mudam. Eu ainda acho, Cannes, eu adoro passar a semana aqui, eu saio daqui super inspirado, as apresentações são incríveis, sempre acabo conhecendo gente bacana. Eu conheci o Anselmo da David aqui, na praia, entendeu, numa festa. Eu conheci um monte de marqueteiro bacana que eu troco ideia aqui. Então, eu vou continuar vindo, entendeu. Sempre tem coisa que pode melhorar, mas dentro do, dentro do, de tudo, né, de tudo, dos outros festivais, de tudo, acho que Cannes, de A&D, é, Clio, Wendies, tem um monte de festival bacana que eu gosto daqui, é que tem as apresentações, tem mais coisa, e você acaba vendo, conseguindo ver todo mundo, porque tá todo mundo aqui. E se a gente fala a nível regional, você acha que o Eloho também é um festival representativo? Acho, acho o Eloho super bacana, quero ir, inclusive, já tô tentando ir esse ano, já me chamaram pra ir umas duas, três vezes, como aqui no outro speaker, e acabou não rolando, por causa de agenda, etc. e tal. Mas sim, ou seja, é um fórum super representativo pra América Latina, e eu acho que o calibre de speaker, de as pessoas que vêm apresentando o Eloho, o Eloho é igual a Cannes, entendeu, vocês trazem, o Eloho traz gente que é super pesada da indústria pra estar lá julgando, pra estar lá apresentando. Então, o festival é super bacana. E a última, você é considerado, a gente já falou isso algumas vezes, porque a gente já escutou muitas vezes, como um cliente perfeito, né? Como você definiria um bom cliente pro mercado do consultório hoje? O que você tem que ter? Então, acho que todo mundo que fala que eu sou cliente perfeito, provavelmente nunca trabalhou comigo como cliente, pra saber. Não tem nada perfeito, eu acho que o que a gente faz é a gente tentar trabalhar como um time, entendeu? Eu tenho um time de marca que é a gente e as agências e é um time só. E a gente sempre tá um defendendo o outro, protegendo o outro, porque a gente sabe que juntos a gente consegue, de uma forma talvez mais eficaz, vender as ideias e fazer as coisas acontecerem. O tipo de ideia que a gente faz precisa disso, entendeu? Porque gera muito desconforto, nervosismo e tal. Então, se não tá a agência ou cliente juntos ali, é difícil você fazer acontecer. Então, pra mim, esse é o principal ingrediente, é a parceria entre o Burger King e as agências que a gente trabalha. Obrigado. Legal? Obrigado.